E agora, eu vou mostrar pra vocês a sequência da reforma do sino-truque. Esse daqui é o antes, pra quem tá seguindo aí, já sabe que ele era um cavalo e agora ele já passou por uma reforma, ó. E agora, ele é um caminhão. Ó como que tá melhorando e vai melhorar muito mais. Ó, já tá todo reformado aqui a parte de trás. E eu vou mostrar pra vocês aqui à frente, ó, pra vocês verem e comparar o antes e o depois. Tá ficando incrível, gente. Olha pra vocês verem como ele chegou todo destruidinho, né? E agora, ele já está pintando, gente. Tá ficando lindo. O caminhão começou. Começamos? Não. Começamos a pintar o caminhão. Já tá ganhando forma. Olha lá, ó. Olha lá, Marco. Tá ficando bonito? Vai ficar bom ou não? Top, hein? Top. Peraí. Top, 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 top. Aí, o jeito que era. Mostrei que tá tudo tampado. Tudo tampado. E aí, depois, a gente vai mostrar o final dele. O final dele, ó. Como a gente prometeu. Aqui, mais pedaceira. Mais pedaceira. E depois, vamos mostrar ele pronto. Beleza? Olha lá, o fiscal da obra. O fiscal da obra tá ali. A plataforma tá... E o caminhão vai ganhando forma. O caminhão vai ganhando forma. Dá uma olhada. O caminhão tá ficando. E aí, o caminhão tá ficando aqui, ó. O caminhão tá ficando aqui, ó. O caminhão tá ficando aqui, ó. Meu irmão lá em cima. O fiscal da obra aqui, ó. Fiscal. E aí, o caminhão ganhando forma, gente. Graças a Deus, vai sair do papel, né? Quanto tempo. Ainda pra ajudar na hora que tá pintando. Olha o tempo, ó. Olha o tempo, gente, que tá. Deus é mais. Vai acabar logo. Deixa eu ver. Ô, Marco. Você viu lá? O foco é só o canal. Boa tarde, pessoal. Do canal da nossa amiga Elenita. Vamos apresentar pra vocês agora. O tão esperado Sinotruque. Ficou pronto. Mais ou menos, né? Tô montando ele ainda. Mas o resultado já tá dando pra ver, já. Falta muita coisa ainda. Tem coisa aqui, né? Tem coisa aqui pra montar. Tem os paralama ali ainda. Falta bastante coisa. Eu tô achando lindo. Tá tão emocionada assim que... Eu vou cortar isso. Não, você não vai. O vídeo é meu, você não pode cortar. Eu tô achando que tá incrível. Então, tá ali, falta carroceria ainda, mas... Já tá ficando... Bom, eu achei que ficou melhor do que eu esperava, né? Aquele caminhãozinho feio que tava. E de repente... E de repente ficar... E de repente ficar um caminhão lindo desse jeito, ó. Né? A gente pegou o caminhão... A gente pegou o caminhão quase no lixo, né? Do jeito que tava. Feio pra caramba. E aí ficou de jeito. Eu achei que ficou. Foi bonito demais. O mucão tá ali. Já até fez alguns trabalhos já. Agora vamos pôr carroceria. Não dá nadinho, né? Vamos pôr carroceria. Pessoal, ele tá trabalhando ali. Pôr no adesivo. Na máquina. E aí, ó. Achamos que ficamos legal. Ficou bem bacana esse... Mas o resultado eu acho que ficou bacana. Tá faltando... O principal agora é o que mesmo? É carroceria, né? Carroceria pra esse camarada ir trabalhar. Porque ele tá matando eu de trabalhar. Em vez de ele trabalhar, eu que tô trabalhando pra ele. Ah, mas ele tá lindo, né? Essa cor perfeita, né? Eu achei que ficou bem bacana. Achei que ficou bem bacana mesmo. E aí, meu bem? Então é isso, pessoal. Pode passar? Não dá nada. Pode passar. Fica à vontade. Então é isso, pessoal. Próxima etapa vai ser a carroceria, né? Sim. Essa etapa aqui tá quase concluída. Estão fazendo uns detalhes ali. O pessoal tá ali atrás. Eles não querem aparecer na filmagem. Mas... Aí vamos colocar o antes e depois, né? Aí a gente coloca o antes e depois, pra vocês verem como ficou o resultado. Mas dá pra perceber que o resultado tá ficando ótimo, né? Então, logo, logo, a gente posta ele completo. Os pneus... Ah, é, pessoal. Também tem a história. Já comprou esse pneu. Esse pneu tá ali comprado. Só falta colocar, né? Olha os farol velhos, tudo caído. Agora o farol... Vocês lembram da frente como era? Eu vou postar aqui pra vocês o antes e o depois dessa frente. Olha isso, pessoal. Esse farolzinho novinho. É uma frente incrível, né? Lindo, né, pessoal? Então, é isso. Até o próximo vídeo que será da carroceria. A carroceria e mais alguns detalhes, né? Tá faltando alguns detalhes. Próximo vídeo vai ser colocando os pneus que já estão ali guardados, né? Já tá todos ali, novos, pronto pra colocar. E colocando a carroceria. Que vai ser logo, logo. Porque eles aqui estão ansiosos pra ele trabalhar. Então, vai ser uma coisa que a gente vai fazer bem rápido. Então, é só isso. O vídeo de hoje vai ser só esse pedacinho pra vocês verem como tá ficando mesmo. E o próximo, né? Aí eu vou filmar tudo direitinho por dentro. E a carroceria, tudo como tá. Comenta aí o que vocês acharam. Tá bonito, não tá? E depois dos pneus, né? Que a gente vai... Que eu falei pra vocês que tá faltando. Tem uns detalhes. Falei pro pessoal. Faltando o farolzinho aqui embaixo. Ó. O farolzinho aqui embaixo. E aquelas... Aquela... A lanterninha aqui, ó. A lanterninha. A lanterninha. E aquele que vai em cima, que dá aquele farolzão na estrada, não vai ter? Vai, vai ter também. Como que chama? É, o farol de milho aqui vai dar os paralamas que eu tenho que colocar. Vai os paralamas aqui. Ainda vai pintar o chassi. O chassi vai pintar, as rodas vai pintar. Aonde é o... Como que chama? Os pneus também vai colocar tudo novo. Os pneus já comprou, né? Vai pintar as rodas, né? Vai pintar. Pintar as rodas. Então tá faltando uns detalhes. Mas eu vou filmar. Um que já tá tudo sujo aqui, ó. Mas ele praticamente nem trabalhou ainda. Fez um serviço só. Mas assim, que era mais pra matar vontade mesmo de ver ele trabalhando. Mas ele nem trabalhou ainda. Só foi pra matar vontade. Mas comparando com o que ele chegou, ele já tá uma maravilha, né? Sim. E vai melhorar mais, né? Vai melhorar muito mais, pessoal. E devagar a gente vai mostrando pra vocês. A carroceria também não vai fazer nova. É. A carroceria vai ser logo, né? Vai. Até porque ele não tá trabalhando em uma usina ainda por causa da carroceria, né? É só o que tá faltando. Enquanto ele tá descansando aqui, eu trabalho pra ele. É. Então a gente... Então a gente tá com pressa dele ficar pronta. Até porque pra ele começar a trabalhar logo, né? Porque ele tá trabalhando o biquinho aqui e outro ali. Mas tem que trabalhar a sério, né, pessoal? Porque se não, uma pessoa aqui fica trabalhando pra pagar a muque. E bora lá. Se inscreva e acompanha aí, ó. O final do Sinotruc aí. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Ah, e tá certo, né? A gente tá seguindo a cor aqui, porque a gente já... Essa cor aqui já é das nossas máquinas. Mas... Eu não sei se ele vai ver também, porque nós é pequeno e ele é grandão. Mas isso aqui também, ó. A gente... Eu já tinha visto, já tinha gostado muito do canal do Estevam na estrada, tá? Ele tem um igual, né? Ele tem um igual, que era muito bacana. Se ele chegar a ver esse vídeo aí, ó. Um abraço, Estevam. A gente segue você aí, viu? Um abração pra você aí. E foi uma inspiração pra gente. É um prazer também ter feito ele da mesma cor aí. Espero que você não se importe, mas... É... Vai ficar legal. É, e foi uma inspiração muito boa, porque ficou lindo o nosso também, né? Comenta aí o que vocês acharam. Tá bonito, não tá? Então é isso, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.